O Minarashi Então, em inglês, vocês vão ver escritos M, E, E, N, A In, I, A, S, T, M E com tracinho em cima, N, A Em Devanagre, por enquanto, deixa pra lá Eu type no chat aqui Então O A é longo E o S tem um tracinho em cima Ok? Então, em Devanagre, tá pra vocês aí no chat Minarashi Muito bem Bom Então Qual é A natureza espiritual De Minar? Revisão Em Mecha O processo de transmigração Terminou E uma nova vida Nesse planeta começou Ok? Logo, em Mecha O processo de transmigração tá acontecendo Então, gente, Mecha É um Rashi fora da caixinha Todos os outros onze Você, de alguma forma Tá mais ou menos encarnado Ok? Em Mecha É o processo que você tem existência Mas você não tem encarnação Você está Entre encarnações Então, toda a dimensão Então, toda a dimensão mais Sukshma Toda a dimensão mais Energética De qualquer coisa Em algum grau Vai ter uma chance De ter um pezinho em Mina Ok? E tudo que envolve Uma noção de uma realidade Para além Da realidade convencional Também vai ter um pezinho Em Mina Ok? Então, em Mecha A energética começou A, digamos assim Fecundar O ovócito Virou zigoto E tal Nasceu Em Vrushaba Cresceu Junto da mãe Em Mituna Cresceu longe Da mãe Em Carca Digamos assim Cresceu longe Dos pais Ok? E começou A potencialmente Poder ter filhinho Também Em Simha É o momento De, digamos assim Oficial De criar um novo filho Em Cânia Cuidar Desse novo filho Em Tula Chegar A uma certa Crise de meia-idade Onde a vida Talvez não seja Só isso Ok? Comer Dormir Se proteger E se reproduzir Então Em Tula Algum tipo de inquietação Começa Em Vrushika Ela te põe na máquina De lavar E você Em Dano Renasce em Cristo No sentido de que Teoricamente Você vê um propósito Maior A tua existência E esse propósito É uma busca De uma vida Para além Da Vida material Associada a esse corpo Em si Em Ahm Aí vamos fazer Digamos assim Esses quatro últimos rachos Com um pouco mais De cuidado Então Em Dano Você Digamos assim Recebe o evangelho E você Você se torna De alguma forma Um fervoroso Defensor Missionário Daquele evangelho Para quem quiser E para quem não quiser No sentido de que Aquilo dali Passa a ser Um Bastante um foco Da tua vida E você Segue o guru Digamos assim Loucamente Ou qualquer coisa Que seja A doutrina Etc Até que você Tem algum tipo De baque Na existência E você Começa A acreditar Que não é necessariamente Só o guru Ou só a doutrina Que vai resolver É importante Pegar a espada E fazer uma cruzada É importante Fazer uma ação Institucional No mundo Através da igreja Através do que seja De uma organização Grande Aonde você se torne Um Soldado de Deus Ok? Mas não um servo De Deus Ok? Sabe quando você Vê lá e fala Exército de Cristo Ok? É esse o contexto De uma cara No sentido de que Agora Nós enquanto um exército Um batalhão Nós vamos Levar a verdade Para quem quiser E quem não quiser A gente passa a faca Ok? Então é tipo Lei da selva No sentido de que Você Ou Aceita aquilo Ou você tem que Se proteger Senão a gente vai Batendo na tua cabeça Certo? Conversão forçada Só que aí Em algum momento Você começa a ver Porre na igreja Etc E tal Aí o que você fala? Só a sanga Salvará Então você Se reúne com Outros escolhidos E você sai Da parte podre Da igreja E o que você faz? Você faz uma nova igreja Só com os escolhidos Certo? Só com os mais puros Dos mais puros Ou qualquer pessoa Que não tenha Tanta crença De que um governo Centralizado Vai resolver a coisa Agora é um estilo Mais ecovila É um estilo Onde Pessoas Jamais adiantadas No caminho espiritual Vão fazer Pequenas comunidades Para viver Em sanga Em grupo Restrito Relativamente Mas Com a ideia De que todos Somos uma mesma Família Ok? Somos todos Uma mesma Fraternidade Pode ser a grande Fraternidade branca Pode ser a fraternidade Que você quiser Pode ser uma maçonaria Mas a ideia Mas a ideia é que A gente já não tem mais A necessidade De estar agindo Externamente No mundo Agora a gente vai Buscar Fazer com que Esse Israel Seja de fato Deus Desça ali E salve só Aquelas Treze ou doze Tribos Que seja Até que em algum momento Você olha para sangue E você fala Continua tendo corrupção aqui Continua tendo problema aqui Porque é feito de humano Então Você começa A cair Digamos assim No vazio De mina Que é No momento Onde você Para de associar Deus Fundamentalmente Com a matéria E você percebe Que Deus É algo transcendente A matéria Que pode se manifestar De alguma forma Através Desses três Gerastas anteriores Mas aonde Que se alcança Moksha Aos pés de Vishnu O que que significa Quando você Já parou De achar Que vai ser A coxa Do dano O joelho De uma cara Mais canela E o tornozelo E que seja Do cumba Etc E você fala assim Cara Nada de cima ali Restou Nada deu certo Só restou O pezinho Ok Então Na cultura verde Que essa ideia De se prostar Aos pés Do guru Ou qualquer coisa Que seja É a ideia De você Se render A uma noção De que Existe uma coisa Muito maior Do que você Ok Porque quando você Está prostrado Aos pés De alguma coisa Ou de alguém Você é Indefeso No sentido De que você Não tem mais A crença De que você Vai de fato Gerar a sua iluminação Que você De fato Vai gerar A sua Conquista É preciso Que um processo Maior Aconteça Através De você E não Por Você fazendo Ok Então Em Mina A gente chega Nesse lugar espiritual De que a gente Aprende que por mais Que religião Tenha seu valor Por mais Que igreja Tenha seu valor Por mais Que sanga Tenha seu valor Nenhuma dessas É a resposta Essencialmente Verdadeira No sentido Transcendental Da coisa Porque todas Elas vão estar Sujeitas A seres humanos E estando Sujeitas A seres humanos Gente Vai estar Sujeito A encrenca Escândalo E etc Não quer dizer Que todos Os três Estão errados E só Mina Tá certo Mas isso quer dizer Que é preciso Que essa espiritualidade Mais essencial Mais fundamental Mas que acontece Dentro de você Não importa Se você está Numa caverna No Himalaia E ninguém Sabendo que você Está ali É esse tipo De que a gente Chama de contato Direto É a essência De Mina Não tem ninguém Digamos ali Para assinar Embaixo Ou Proteger Ou justificar Ou corroborar Só Deus Ou o que você Quiser chamar Deus Não importa Ok Mas o ponto central É que em Mina A gente Estala Para essa percepção Deus é mais Ou o que você Quiser chamar Aqui a expressão Deus é mais É só uma expressão Coloquial Mas no sentido De que Existe uma Marra consciência Se você for budista Do Nirvana Que está para além Do que as palavras Vão conseguir descrever Se você for um ateísta Você vai olhar E vai falar Cara A matéria escura No universo Ela é muito além Do que a gente consegue Mensurar Ok Então esse é um aspecto Muito importante De Mina Enquanto em Cânia Tudo é mensurável E botado em caixinhas E organizável Em Mina A dimensão A dimensão Oceânica Daquilo Torna O N Tendendo ao infinito Por exemplo Como é que você faz Para encostar No horizonte Se você anda O horizonte Anda junto de você Mesmo que você esteja Num avião Hipersônico O Horizonte Ele não é alcançável Porque dentro De uma esfera Se você ficar andando Ela por mais que ela seja De dimensão limitada Na esfera O movimento é infinito Ok Então A ausência De um fim É fundamental Logo Se não tem um fim Não tem um início Na última live Do Bhagavad Gita A gente estava falando Sobre Adja Que é esse conceito Assim Aonde o conceito De início e fim Não se aplica Bom Por exemplo Onde que é o início E o fim De uma esfera Você só pode arbitrar O lugar onde você enche A bola Aquilo é o início Da bola de futebol Mas isso é um início Arbitrário Como qualquer outro Que você pode dizer Ele evidentemente Não tem nem início Nem fim Ok Então O nosso processo De transmigração Ele Do ponto de vista Mais assim Dentro da visão V de cada coisa Quando a gente está Em cumba A gente está Percebendo Que a gente Vai morrer E aí tem a questão Das nakshatras De pôr o abadrapado E etc E tal Mas por enquanto A gente não precisa Entrar nesse detalhe Em cumba Não existe mais matéria Ou desculpa Em mina Em cumba Você é aquele surfista Prateado Andando no infinito Botando o laço Que vai virar A tua ponte Mas depois disso Não tem nada Ok E em mina Você deixou de existir A linha Deixou de existir Mas o vazio Existencial Da consciência É pleno Por mais que Do ponto de vista lógico Essa frase Seja um pouco esquisita O vazio Existencial Pleno Ok Mas são frases Dignas de um mina Assim Que você vai Eita porra Virou rápido demais Quando você Sabe quando você Está seguindo o carro Ele virou E você tipo É reto É meio que isso Então Mina vai representar Tudo aquilo Que escapa A nossa Vã filosofia Ok No sentido De que O nosso comportamento Analítico Aristotélico Vai até um determinado lugar Mas a busca Metafísica Platônica É A Digamos assim A expressão ocidental De mina Existe um lugar Que por mais que você Possa alcançar Ao você ir alcançar Você deixou de existir Então Enquanto você Quer se iluminar Não é possível A iluminação Acontecer Mas quando a iluminação Acontece Você deixa De existir Isso de alguma forma Do ponto de vista Ocidental Na nossa cabeça Você se iluminou Mas do ponto de vista Prático Não foi você Que se iluminou Foi a iluminação Que digamos assim Por misericórdia Benção Glória Bem-aventurança Qual a palavra Que você quiser Se manifestou Em você Na forma de nirvana Samadhi O que seja Ok Então sempre Onde o sentimento Existencial Ele é Livre do conceito Isso é mina Ok Sempre que você Tem uma experiência Que no momento Que você busca Conceitualizar ela Essa experiência Para de existir Esse lugar É Mina No momento Que você Tem uma experiência Em algum grau Você consegue Descrever ela Mas você descreve e fala Não é bem isso Mas é alguma coisa Isso Isso é vrushka Que é uma experiência Mística Mística É uma zona Digamos assim Tênue Sabe que nem aquela Parte do oceano Onde a luz Chega em penumbra Ela não é nem escuro Nem claro Isso é vrushka Mina É onde a luz Não chega Mas existe Mas você não consegue Descrever Só botando como Uma questão assim De que luz Igual a você Ser capaz De descrever E carca É um lugar Onde você consegue Descrever com uma Grande facilidade Ainda que essa Descrição Ela não seja Perfeita Mas em comparação Ela é uma Descrição Muito melhor Do que o que a gente Consegue ter em vrushka Que é uma zona De penumbra E em mina Que é uma zona Não Conceitualmente Descritível Por definição Porque se for Descritível Não é mina Então por exemplo Os koans Japoneses Etc E tal Todas essas coisas Que Do zen budismo E etc Que Não é pra razão Fazer sentido A razão Nunca vai fazer sentido Num koan Qual é o som De uma palma Tocando sozinha Aí você fala Aqueles caras Que conseguem Fazer palma Com uma mão só É isso Mas não é Essa a ideia Da coisa Ok O koan É pra te levar Num estado De exaustão Da razão Onde uma vivência Acontece por detrás E quando Essa vivência Está acontecendo A razão Ela está Desligada Existe Apenas Uma Vivência Transcendental Da consciência No momento Que a razão Liga de novo Ela já não é Mais mina Ela é kânia Vai tentar Botar numa caixinha Cortar aquilo E fazer Um eletroencefalograma Do budista Meditando lá No laboratório Etc E tal Por mais que a gente Consiga Ter Rastreios Externos Desse processo Nunca isso vai Por você Saber que isso Acontece Causar em você Aquela experiência Entende? Então Do ponto de vista Prático Também é uma coisa Que é importante De mina É Que mina Tende a representar Todos os animais Que não são Enjauláveis O que isso significa? É muito difícil Você botar Um elefante Numa jaula É muito difícil Você botar Uma baleia Numa jaula Então Todos esses animais Que são difíceis De serem transformados Em pets Eles são mina Ok? Aí você pode falar Ah, mas lá no Busch Gardens Tem elefante Não sei o que Tudo bem Mas o cara Não tem Digamos assim Um zoológico Ele tem tipo Um negócio De tiranossauro Rex Pra poder Tipo Bancar Que é um negócio Entende? Então O espaço Que você precisa ter Pra manter Um elefante Vivendo Livre A gente vai chamar Isso de que? De reserva Certo? Então Reservas florestais Principalmente Onde o homem Não entra Tipo O ator das rocas No caso do Brasil Etc No sentido De que você Não pode Tipo Pra Fernando de Noronha Pra ator das rocas Senão você pode Pra Fernando de Noronha Todos esses lugares Onde a natureza É suficientemente Não Tentada De ser Bagunçada Pelo homem Ali Mina está Ok? Também vai estar Em Lugares Que sejam Hermos Lugares Que sejam Retiros Monastérios Hospitais Principalmente Um hospital Onde você está Em coma Ok? Um mosteiro Onde você está Em reclusão Um Asilo Onde as pessoas Não estão Indo visitar Mina Não envolve Só a ideia Do tipo Ah, ela está Num asilo Logo é Mina Se vai todo mundo Fazer festinha De Natal Ali Aquilo não é Mina Entende? Mina É um lugar Onde as coisas Estão Perdendo Densidade Elas estão Transmigrando Elas estão Num processo Intermediário Entre um processo E outro Ok? Então Onde a gente Tiver Mina No nosso Kundali Chamado de mapa A gente vai ter De alguma forma Essa energética Proeminente Se tiver Asha ali Se tiver Graha ali Mas se Pelo menos Tiver alguma Cúspide A gente vai Conseguir Minimamente Vivenciar Isso Na nossa vida Através Dessa Dessa Cúspide Se não tiver Nenhuma Cúspide Nenhum Graha Se a maçã For Digamos Um Rashi Emprestado Outra Cúspide Todo Rashi Que não Tem Nenhuma Cúspide Para se Manifestar E nenhum Graha Dentro Ele é Meio Que um Rashi Digamos Sabe Aquela Gaveta Emperrada Que vai ser Tipo Para abrir Você fala Puta Vai ter Que fazer Mó Força Para abrir Aquela Gaveta Não é que ela Não exista Mas ela vai existir Fugazmente Enquanto Algum Graha Está passando Por ali Ok Vamos às Perguntas Namastê O 정도 O O O O O O O O anem A CIDADE NO BRASIL